Para refinar as habilidades de vendas, atualizar as técnicas e melhorar os resultados, a Associação Empresarial de Rio do Sul, a ACIRS, em parceria com o SEBRAE de Rio do Sul, está com as inscrições abertas para a Academia de Vendas Avançadas, AVA. Um curso estruturado em cinco módulos que foi formatado como uma resposta aos problemas apresentados pelos empresários. Então pensando nessas necessidades que os associados traziam e principalmente pensando numa venda mais estruturada, onde o lead time é um pouco maior, onde eu tenho que trabalhar etapas, nós trouxemos a AVA, que é a Academia de Vendas Avançadas. Os encontros serão realizados de março a julho e trazem profissionais conceituados, focados em fornecer ferramentas para atingir a alta performance em vendas. Desde a abertura, que será com Alexandre Weimer, com a palestra O Simples Assusta, Tanto Que Não Fazemos. Ele é um entusiasta das vendas e do marketing, que estuda o mercado e o comportamento dos consumidores para criar estratégias e aprimorar os resultados das companhias e carreiras. Então trouxemos a oportunidade de capacitar os vendedores com profissionais muito interessantes, brincamos sempre que não economizamos, realmente trouxemos quem entendemos que faria diferença para essa academia. E o grande diferencial dela é que além do conteúdo, além dos módulos, vai se trabalhar um projeto nesse período de cinco meses enquanto eles vão tendo as aulas, para que de fato eles levem para o dia a dia, para que eles apliquem essas técnicas que eles vão aprender. O módulo 1 fica por conta de Eduardo Maróstica, professor top 1 da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, que vai abordar as estratégias avançadas de vendas. Na sequência, Daniel Keller aborda sonhos e negócios. No módulo 3, Alexandre Weimer retorna com a arte da disciplina em vendas. Na cola dos resultados, será o tema abordado no quarto módulo por Camila Santos. Cristiano Santos, que é especialista em LinkedIn, vai abordar a relação entre a plataforma e as vendas. Para finalizar, Gabriel de Borba Neto aborda vendas em ação. E ela vai trabalhar de fato com as pessoas que trabalham com vendas, né? Pensando que hoje no mercado nós não temos uma capacitação tão estruturada, não existe uma faculdade de vendas, né? Embora seria muito interessante. E é um papel fundamental dentro das empresas, né? De fato, precisamos de vendas para que os negócios fluam, para que eles aconteçam. A intenção é fazer uma verdadeira imersão destes profissionais, para que eles experienciem, apliquem os conhecimentos e os levem de fato para a vida, alavancando os resultados das empresas e os pessoais, se tornando cada dia mais bem-sucedidos. A AVO é voltada à comunidade em geral. 40 vagas estão disponíveis. E as inscrições vão até o dia 22 de fevereiro. O valor do curso é de R$ 5.529,00. E quem é associado à CIRS tem desconto. Para informações, acesse o link.